Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Desejo um ótimo domingo e uma semana maravilhosa, de acordo com a fé em seu poder superior, que ele venha iluminar os seus dias. Vamos falar sobre o Dipping, a versão nova 15.6. Então o site lá, dipping.org, se você já quiser abrir a página em inglês, coloca a barra EN, ou quando abrir aí, vai estar no idioma padrão lá no chinês, você coloca em language aqui o inglês. E aí nós temos aqui a opção de download. Vamos aqui na opção download. A imagem, ela tem, deixa eu só dar uma verificada aqui o tamanho do download que foi feito, mas é 3 gigas em alguma coisinha, tá? Deixa eu olhar aqui direitinho. Aqui, propriedades, 3 gigas e 100. Então a imagem aí tem que fazer o download, no caso eu fiz o download direto, mas você pode usar, por exemplo, o SourceForge, o SourceForge é uma boa opção, se você achar que tá lento o download, você também tem a opção aqui do Mega, né? Você tem a opção até aqui do Google Drive. Então se você achar que tá muito lento aqui a opção aí do repositório aí oficial, você tem outras opções aqui de download pra você utilizar, tá? A versão, essa daqui é a versão completa aí pra fazer a instalação. Beleza. Eu já tenho aqui numa máquina virtual ele instalado, mas eu vou criar uma aqui pra gente ver aqui a instalação, se mudou alguma coisa. Então vou colocar aqui Deepin Linux 1 pra fazer a instalação. Vou colocar aqui pra ele aqui uns 2 gigas e pouquinho, tá bom? Vou colocar aqui um tamanho de 20 gigas. 2 gigas, criar, belezinha. Então eu tô criando aqui no meu VirtualBox, só pra gente ver o processo de instalação. Apontar aqui pro Deepin e iniciar. Vou colocar aqui o modo escalonado. Beleza, então vamos lá. Olha lá, install Deepin, a primeira opção. Até aquela tela ali do Boot Splash não mudou muita coisa da versão anterior. Lembrando que essa é a última versão, né? do sistema. E vamos lá ver se muda alguma coisa aí nas próximas telas. Já vai começar o instalador. O instalador do Deepin é um instalador bem fácil. Principalmente pra pessoas que estão iniciando em computação. Eu não falo nem no Linux, mas em computação, começando a aprender seu particionamento. Ele é bem simples de se utilizar. Então aqui você escolhe o idioma. Vamos pegar lá o Português Brasil, né? Temos aqui Português e Português Brasil. Vamos dar um próximo. Ele dá um lembrete aqui, falando que eu tô numa máquina virtual. E que isso vai afetar no desempenho. Eu não vou ter todo o desempenho. Lembrete amigável. Bem bacana isso, né? Tá aqui o teclado em inglês Estados Unidos. Eu vou colocar Português Brasil. Então, é Português... Não tem aqui. Português Brasil. Português Brasil. Tá. Área de teste. Olha lá, tá usando essa cedilha. Tá ótimo. Então, Português Brasil. Aqui é o nome do usuário, né? Tem que começar com minúsculo. O nome para o computador. Então, vou colocar aqui Certificações NetBR. A senha. Repetir a senha. E próximo. O fuso horário. Ele já detectou aqui São Paulo. No meu caso, tá perfeito. Próximo. Instalação. Eu tenho o modo avançado, que é para mim ir particionando o disco. Ou, clicar aqui para usar esses 20 gigas aqui. Espaço total. Eu vou usar. Clicar aqui. Usar o espaço total. Iniciar a instalação. Ele dá um resumo do que vai fazer, né? Vai formatar a partição. E criar usando o EXT4. Continuar. E aguardar o processo de instalação. Simples assim. Eu vou fechar aqui. Eu vou matar essa instalação. Porque eu já tenho ele instalado, tá? Então, era só aguardar. No final, concluir. Ele vai pedir para reiniciar. Beleza. Deixa eu remover essa máquina aqui. Porque eu já tenho esse DIP aqui instalado. Então, aqui ele já vai iniciar pelo HD. Então, vamos lá. Iniciar ele pelo HD. Então, DIP. Só dar Enter. E vamos aguardar a inicialização aí do sistema. O DIPing, eu considero uma opção muito bacana para quem está iniciando no Linux. Inclusive, lá no nosso pacote de informação Linux, que hoje são 13 módulos, né? 13 cursos completos de Linux, que vai do básico. Fala de servidores, programação, em Shell. Tem SQL, tem SQL, tem um monte de coisa. Esse treinamento, o primeiro módulo, que é a introdução ao Linux, para as pessoas começar a entender e aprender Linux, é o primeiro módulo Linux DIP. Então, a gente começa falando de Linux DIP. Aí, depois a gente passa para o Debian, porque aí a gente já começa a trabalhar com as distribuições mais focadas no mercado de trabalho, né? E nas certificações Linux. Mas, para o usuário desktop, para quem vai utilizar em casa, no computador pessoal, é uma opção muito bacana, uma opção muito boa. E muito bonita também. Então, olha lá, já está instalado, né? Juliano, coloca aqui meu login. Lembra bastante MacOS, né? O que a gente pode reparar que já mudou o conjunto de... A música é na inicialização. A gente pode reparar que já mudou o ícone do cursor, né? Você viu que rodando aqui, aquela bolinha ali da inicialização, o ícone do cursor já teve essa alteração. E o bacana, né? O bacana do Deeping é que ele tem esse visual que lembra um pouco o Windows 10, uma mistura de MacOS. É bem bonito, né? Então, assim, visualmente, ele chama atenção. Você tem notebook, é bacana de se utilizar, né? Você vai fazer uma apresentação. Então, para quem tem aquela imagem de Linux ainda, às vezes até meio preconceituosa, se você mostra o Deeping, a pessoa na hora já fala, nossa, que sistema operacional muito bonito, né? Então, é bem bacana. Bom, carregou aqui o sistema. Clicando com o botão direito aqui na barra de tarefa, você tem a opção aqui, ó, modo... Eu tô no modo eficiente. Você tem modo fashion, que aí ele diminui aqui, ó. E você tem o modo eficiente, tá? Eu vou começar falando do sistema pela central de configurações. Então, você clica aqui, ó, na engrenagem, você abre o centro de controle. O centro de controle é como o painel de controle. Pessoal, observe que o sistema tá com desempenho um pouco abaixo aí do esperado, porque justamente eu tô rodando via máquina virtual. Então, o que eu posso fazer? É desabilitar os efeitos. Olha que a gente tem esse efeito, né, de blur, né, que fica transparente e tudo mais. Então, é uma opção que você pode fazer pra ter o melhor desempenho e desabilitar os efeitos. Então, eu vou começar aqui, ó. Em contas, tá? Deixa eu até tirar a minha telinha daí. Pronto. Em contas aqui, a gente tem as configurações padrão da conta, né? Então, você faz o gerenciamento aí da sua conta, que é mudar os ícones se você quiser, ou trocar o avatar, né? Então, você tem as opções aí, algumas opções de avatar, mudar o nome. Se você quer ter um login automático, pra não precisar colocar login e senha durante a inicialização. Então, você tem as configurações da conta. Aqui você tem a resolução da tela. No meu caso, eu coloquei aqui 128768, né, essa máquina virtual, né? Opção de brilho da tela, que é o modo noite. Com o modo noite ativo, quando você, quando estiver à noite, né, a partir de determinado horário, vai abaixar automaticamente o tom da tela, né? Então, é um recurso novo que os ambientes como o Gnome já tem, o KDE já tem disponível, que melhora aí pra você, pra proteger sua visão, né? Não ficar forçando a visão aí durante a noite. Aqui embaixo, nós temos a opção aqui, ó, de aplicativos padrão, né? Então, vamos pra segunda opção aqui, ó, aplicativos padrões. Então, você pode definir se você quer o Chrome como padrão, que ele já vem com o Google Chrome instalado, então você não precisa instalar. Ele já tem o cliente de e-mail Thunderbird, que é o cliente que eu utilizo. Ele tem um player de música próprio, que é o Deepin Music, e ele tem um player de vídeo próprio, que é o Deepin Movie. Mas você pode instalar o VLC, se você, assim, achar necessário. Aqui a opção de tema, você tem uma opção de tema escuro, pra quem prefere, né? Gosta de temas mais escuros, lembrando aí mais o Gnome e tal, tema escuro. E tema claro, eu particularmente gosto de tema claro. E você tem algumas opções de ícones aí, já disponíveis pra você. Então, você tem o ícone maré aqui, papiros, o padrão do Deepin. Então, deixa eu só clicar aqui no outro... Olha lá, coloquei o papiros, olha, esse ícone é bem bonito, bem interessante, né? Tem aqui esse maré, tem o CA que já tinha antigamente, que era uma opção, assim, praia, né? Eu vou deixar o Deepin padrão pra gente ver o padrãozão. Aqui eu tenho as opções de rede, configuração de rede, né? Se é rede cabeada, no meu caso, já tá conectada. Se não, ia aparecer o Airway de Wi-Fi, que eu não tenho aqui. Detalhes de rede, você tem essas configurações. Som, você tem as opções aqui de fazer as configurações de som, volume de som, né? E tudo mais. Habilitar ou desabilitar microfone. Efeitos sonoros, que são aquelas musiquinhas na inicialização, eu particularmente não gosto. Então, eu desabilito, né? Aquelas músicas na inicialização, né? Eu vou voltar aqui em tema, se eu não me engano, tá em tema aqui, pra tirar o efeito. Ó, efeitos de janela. Se você desativa, o desempenho já vai ficar bem melhor, ó. Desabilitei os efeitos de janela. E agora, o desempenho do sistema vai ficar bem melhor. Sem os efeitos. E aí fica mais fácil até pra me mostrar pra vocês. É... Bom, aqui é configurações de data e hora. Vocês podem ver que já ficou bem mais rápido aqui, né? Sem os efeitos. Opção de mouse, configuração de clique e velocidade de clique de mouse. Teclado, né? Idioma de teclado. O idioma tá como inglês. Eu vou adicionar aqui um layout de teclado. Vamos pesquisar aqui e colocar português. Português Brasil. Então, vamos colocar ele como padrãozão aqui. Português Brasil. Beleza. Então, tá bem configurado aqui. É... Aqui, ó. Tá vendo? Ó, BR. A opção do layout aí do teclado atual. Eu posso também clicar com o botão direito. Eu gosto de trabalhar no modo eficiente, tá? Deixa eu botar minha câmera aqui. Eu gosto de trabalhar no modo eficiente. Por quê? Porque eu gosto dessa barra inteira, né? Eu acho que já é algo que vem desde quando eu comecei a utilizar sistemas lá. Windows, depois Linux, os primeiros ambientes. Que é essa barra de tráfego completa. Por isso que eu acho que eu gosto tanto também, ultimamente, eu tenho gostado bastante do Plasma. O Gnome é bem bacana, né? Porque ele mudou esse conceito, o Unity. Mas, eu acho que assim, funciona ainda hoje, né? Desde o início aí das gerenciadores gráficos, na minha opinião, funciona esse modo de trabalho. Então, aqui nós temos a opção do volume, desligar a máquina por aqui, rede para verificar aqui as nossas conexões, o layout do teclado, né? E ele vem por padrão aqui com alguns atalhos aqui na barra de tarefa. Como atalho para o navegador Google Chrome, para o player de vídeo de movie, né? Para o player de música, né? E aqui nós temos visualização multitarefa, quando você tem que estar habilitado os efeitos de janela para a gente ver. Então, vamos habilitar o efeito de janela só para a gente dar uma olhadinha nessa opção. Vamos ativar aqui novamente. Ele vai ativar aí o efeito de janela. Então, aqui ó. Visualização multitarefa. É bem interessante, porque você pode trabalhar com vários gestores de janela. Então, você abre aqui, ó. Gestor 2, gestor 10. Cada ambiente pode criar mais ambientes de janelas, tá? Então, é algo bem interessante aí a opção de gestor de janela. Bom, eu vou desabilitar o efeito agora. Era só para mostrar para vocês mesmo. Acho que quando tiver alguma opção que precise do efeito, nós habilitamos. A DeepinStory não mudou muita coisa nessa versão nova, tá? Mas ela é bem intuitiva, bem fácil. Não vou dizer que mudou muita coisa no sentido de novas aplicações, novos aplicativos. Porque eu não li nada a respeito disso. Então, eu não tenho como afirmar. Mas, de pronto, eu já vi que tem algumas aplicações que eu não lembro se tinha na anterior, tá? Disponível aqui na... Por aqui pela loja, tá? Mas, o que eu estou dizendo aqui é a parte visual. Não vi mudança na parte visual da loja. Então, aqui a loja é bem bacana. O Deepin, o que eu acho que ele tem de legal, é que ele se focou realmente no usuário iniciante, no usuário desktop. Então, eles procuraram trazer um pacote de software aqui na central de aplicativos. Software diferenciados. Muitos desses softwares são softwares que estavam lá no GitHub, que você, em outras distribuições, tem que procurar manualmente esses softwares. E ele facilitou bastante. Por exemplo, um dos softwares que eu sou apaixonado, que é o Tipura, né? Que eu já falei, é um editor com texto de marcação. E ele já está disponível aqui da loja aí, na central de aplicativos. Então, eles procuraram sempre trazer aplicações bastante interessantes aí. Você tem aqui a opção de Flatpak e APPS. Então, isso também é algo bem bacana. Porque você consegue instalar pacotes Flatpak direto por aqui, pela central, tá? Então, aqui nós temos uma coleção de alguns softwares aqui, o que é bem legal. E os pacotes, assim, são bem selecionados, né? Com opções que realmente, realmente, assim, o usuário iniciante, ele... Ou o usuário desktop, né? Que é o usuário comum, ele está procurando essas ferramentas, né? Facilidade dessas ferramentas. Como o TeamView, pra você já fazer a instalação. O TeamView, o próprio Skype, que já vem como padrão. Steam. Então, assim, eles se focaram bastante nessas ferramentas que o usuário já está procurando. Acessa o web Google Drive, o web Microsoft Office, que já vai criar os links pra você. Então, o WhatsApp, então, bastante aplicação que já é focada mesmo no usuário iniciante, tornando o sistema muito, mas muito simples pra quem é iniciante aí em Linux. O player dele é o Deepin Music. Provavelmente eu não vou conseguir abrir nada. Eu não tenho nenhuma música aqui, eu estou normalmente de virtualização. E eu também raramente tenho arquivos de música hoje em dia, ou de vídeo, por causa que, com Spotify, né? Com as ferramentas que a gente tem pela internet. É bem difícil hoje em dia quem tem repertórios de música em MP3, né? Eu sei que tem bastante gente que tem. Então, o Deepin Music pode ser uma opção pra você. Tá lá, vai ter que adicionar pasta. Eu não vou ter nenhuma pasta de música aqui, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês aí direitinho como funciona. O DeepMovie, ele é bem simples de utilizar. Você pode arrastar o arquivo aqui pra dentro, né? Ou botando lá direito, abrir o arquivo. Abrir um CD, DVD. E o Chrome que já vem aqui por padrão. Olha, o menu, olha que vocês já estão vendo um menu novo. Na verdade, por padrão, quando você acaba de instalar, ele vai vir um menu aqui completo. Que é o menu padrão do Deepin, que utiliza a tela completa, tá? Se você vem aqui no cantinho e clica... Deixa eu tirar a minha tela aqui novamente. Se você vem aqui no cantinho e clica aqui, você vai ter esse menu novo. Que esse já está aqui nessa versão nova do Deepin. Que eu achei muito bacana esse menuzinho, tá? Você tem a opção aqui de todos os programas. Não é aquele menu que vai ficar abrindo um monte, subiu o menu. Todos os programas que você tem. Como eu disse, a seleção de programas que acaba vindo no conjunto de pacote do Deepin é muito bem selecionada. Então você tem opções de pacotes bem interessantes. Então basicamente você tem o Google Chrome, né? Você vem com o pacote WPS. Que é o da PS Writer, Presentation e Spreadsheets. Que são como se fosse o Word, o PowerPoint e o Excel. Eu vou abrir aqui o da PS Writer. Que é bem caro, assim, do Microsoft Office. Muito intuitivo para se utilizar, né? Então, olha, muito fácil. Você tem opção de templates online. Então, assim, tá muito, muito bacana, tá? Você tem a opção de se tornar premium e ter mais opções aí para você utilizar. Então, assim, eu acho que tá bem bacana, né? Opções de sincronizar e tudo mais, né? Fazer login. E aqui do lado aqui tem, se eu não me engano, aqui. Você pode colocar skin, mudar a cara dele, tá? Tem uma outra opção aqui. Deixa eu lembrar aqui. Faz um tempinho que eu não utilizo ele. Section. Sing App agora é para fazer login, né? Você pode criar uma conta no da PS para ter acesso a sincronizar, né? No Cloud, arquivos e tal. Mas é mais para o usuário premium, tá? Deixa eu só lembrar aqui. Então, vamos fechar aqui. Fechar. Olha lá. Então, você tem acesso aqui, ó. Algumas opções são gratuitas, né? São opções free e outras opções, elas são... São opções aí que você precisa comprar, né? Então, você tem templates aí, opções de template, tá? Bem interessante aí para se utilizar. E você pode começar um arquivo em branco aí para usar o seu editor de texto. Como eu disse, ele é bem simples de se utilizar. Lembra bastante aí, né? O Microsoft Office. Então, para quem utiliza o suite de escritório, é uma mão na roda. Eu, sinceramente, não lembro qual a última vez que eu usei o suite de escritório. É bem difícil de utilizar. O Deepme Gerenciador de Arquivos. É uma aplicação bem fácil aí para você gerenciar arquivos, né? Ele já detecta pendrives e tal, tudo mais. E, bom, não tem muito o que falar sobre o gerenciador de arquivos, mas é bem simples aí, né? Para você gerenciar os arquivos. Ele é bem leve, por sinal. E funciona, o que é importante, ele atende bem. O Chrome já vem por padrão. O Skype, se eu não me engano, ele vai fazer agora, vai baixar o Skype. Eu acho que não vem já instalado. Vem com o instalador previamente instalado para você, quando você abre aqui, se eu não me engano, ele vai começar a fazer a instalação do Skype. Bom, pelo menos era assim nas versões anteriores. Ele tem aí o Steam também, que funciona, eu acho, como Skype também. Ele vem só como pré-instalador. Se você clica, ele vai começar a instalar o Steam. Vou cancelar aqui, que eu não quero que instale agora. Tem o Spotify, para música. O Deepin Terminal, que eu acho muito, muito, muito bem feito, muito bonito de se utilizar. Quando está com os efeitos ativos de janela, ele fica fundo transparente. Você tem várias configurações que você pode fazer nele. Tem uma opção já para Screen Record, para gravar tela. Opção para gravar voz. Manualzinho, feedback, opção de impressão, digitalizador de arquivos. Aqui a gente já tem os acessos rápidos ao computador, documentos, vídeo, músicas, os diretórios mais comuns, que facilita bastante para novos usuários. E você tem o manual do Deepin aqui, que traz algumas dicas de atalho bem interessantes para você aprender a utilizar melhor o sistema. Deixa eu fechar aqui o Deepin Terminal. Ele traz um conjunto bacana de papel de parede. Quando você clica no papel de parede, você tem aqui as opções. Já vai abrindo aqui para você trazer. Algumas opções estavam já disponíveis na versão anterior. Não tem muitas modificações. Mas é bem fácil, bem bonito, bem intuitivo. O modo que você interage com isso, eu acho bem legal no Deepin. Tem outra opção também de configuração de canto, que tem que estar com a opção de janelas, os efeitos ativos. Que você pode colocar, por exemplo, para mostrar todas as janelas ativas, abrir a central de controle, você puxando o mouse para esse canto, para o canto, ele vai abrir essas opções. Eu, por enquanto, vou deixar em nenhum aqui, do jeito que está, porque está ativo meus efeitos de janela e eu não vou utilizar aqui na máquina virtual. Mas você tem essas opções. Bom, pessoal, para resumir, o que eu posso dizer... Outra coisa antes de eu finalizar aqui, opção aqui de atualizar. Deixa eu ver aqui. Atualizações. Ele verifica automaticamente. Na opção aqui de, embaixo de atualizações, alterar configurações, você tem uma opção aqui, que você pode escolher para baixar as atualizações automaticamente. E você tem a opção de alterar mirror e fazer um teste de velocidade. Deixa eu tirar minha tela aqui. Então, voltando aqui, na parte de configuração, aqui embaixo em atualizações, Então, você tem aqui a opção de alterar as configurações. Você pode escolher se é a atualização automática. E na opção de alterar mirror, você tem teste de velocidade. O que é esse teste de velocidade? Ele vai verificar quais são os repositórios mais rápidos e configurar com os repositórios mais rápidos para você. É que algumas pessoas sempre reclamam assim, ah, eu não gostava de usar o JIP, porque o repositório do JIP era devagar, as conexões demoravam para fazer os downloads das atualizações, dos programas. Então, agora, essa desculpa não existe mais, tá? Você tem aquela opção ali, ó. Agora que entrou aqui o Skype. Deixa ele fechar. Agora você tem essa opção. Ele vai testar as velocidades mais rápidas para você sempre ter o download mais rápido disponível aí para você. Bom, pessoal, para finalizar aqui, essa videoanálise. Espero que vocês tenham curtido, principalmente para quem está inicializando no Linux. Eu vou deixar uma dica aí para vocês acessarem lá o nosso site, certificações.net.br. Por quê? Porque lá nós temos um pacote de formação completo em Linux, como eu já citei para vocês. E o primeiro treinamento, você começa aprendendo o JIP. Então, lá a gente fala tudo sobre Linux. Então, ó. Esse pacote de formação completa é R$177,00. É um único pagamento. E você tem acesso a todos os cursos que estão aqui no site, tá? Entra lá. Certificações.net.br. Todos os cursos que estão disponíveis aqui, você tem acesso. Então, logo de cara aqui, você vai ver um vídeo mostrando que agora dá para usar pelo celular. Nós temos o app do Moodle, que pelo celular, você pode estar lá no ônibus, no celular, na condução, no metrô. E você vai estar acessando o curso, vendo as videoaulas, vendo o resumo do que você está fazendo, tá? Você vai ter suporte via chat, via fórum, rede social exclusiva. Então, assim, aqui dá para você ver o que você vai aprender. O conteúdo aqui é gigante, tá? Então, assim, tem muito, muito, mas muito conteúdo. Então, fica a dica aí. Acesse lá certificações.net.br. Investe, parcela. Dá para comprar, porque compra aqui via PagSeguro, né? Então, dá para você parcelar. Parcela aí dez vezes no cartão, se você quiser. Você está investindo em você, para você ter uma formação Linux muito, muito bacana, saber tudo sobre Linux aí. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter curtido o vídeo. Até a próxima. Vamos que vamos.